A CEMAR quis saber o que os clientes acham da conta de energia. E com a opinião de todos ela ficou ainda melhor, mais prática e fácil de entender. Uma importante mudança é que agora ela é feita de papel de fontes renovadas, ficando mais sustentável. O layout também mudou, está mais bonito, organizado e com destaque nas principais informações, que estão mais simples de entender. Um exemplo é o campo referente ao mês, que antes se chamava competência. Confira os outros campos da sua conta. Aqui você encontra dados da CEMAR. Aqui você confere suas informações. Já aqui está o vencimento. Esse é o seu número como cliente CEMAR. Esses são os valores que compõem a sua conta. Esse campo informa a emissão, apresentação e data da próxima leitura. Logo embaixo, o número do seu medidor, leituras e o consumo. E aqui, quanto você vai pagar. Esse é o gráfico de consumo dos últimos seis meses. Nessa barra estão informações sobre o valor da sua energia, tributos, encargos e total. Neste espaço, os tributos cobrados e seus valores. Esse é o espaço reservado para avisos ao cliente. E aqui você pode encontrar informações adicionais. Ah, e as informações completas da sua fatura estão bem aqui. Viu? A nova conta está do seu jeito. E em breve, todo o Estado contará com a fatura imediata. CEMAR. Trabalhando sem parar. TEMAR. 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 Obrigado.